Luzes que se apagam Nada mais É sonhar em vão Tentar aos outros Iludir Se o que se foi Pra nós não voltará jamais Para que chorar O que passou Lamentar perdidas Ilusões Se o ideal Que sempre nos Acalentou Renascerá Em outros Corações 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 Para que chorar O que passou Lamentar Lamentar Perdidas Ilusões Se o ideal Que sempre nos Acalentou Renascerá Em outros Em outros Corações 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 Corações